Porque manicure não guarda dinheiro, entendeu? Ganha picado e gasta picado, né? Gasta tudo. Não tinha dinheiro guardado. O que tinha lá na mão da menina, eu peguei e montei meu estúdio. Maravilha. Não queria montar lá no meu bairro. Tinha que ser num bairro muito... Porque eu sempre fui assim, eu sempre quis atender. Eu sempre tive um público-alvo. Eu não queria atender o pessoal do meu bairro. Eu morava na periferia, mas eu atendia alto padrão. E eu sempre falei pro meu marido, um dia eu vou sair daqui pra morar lá. Eu não vou trazer meus clientes pra cá. E dentro da pandemia eu consegui isso. Dentro da pandemia, se você colocasse a câmera na minha mão, eu começava a tremer. Mentira, né? Aí eu fui trabalhar sozinha com a minha cartela de clientes. Pra mim tava bom demais. E aí eu lembro que na pandemia que fechou tudo. Tinha 12 dias que meu salão tava aberto. Ah, Angélica. Eu devendo meio mundo. E aí eu lembro que a gente começou a trabalhar clandestino, né? Todo mundo, quem nunca, né? Polícia chegou. Mentira, Angélica. Mandou a cliente embora. Eu sentei assim e falei, meu Deus. Meu marido era Uber. Eu falei, e agora? E aí?